Sou de uma família de sete irmãos. Meu pai, um simples operário. Quando eu era deputado, de vez em quando eu vinha no Senado Federal e pensava comigo mesmo. Um dia eu vou sentar numa cadeira dessa. Um dia eu vou sentar. Tenho convicção breve que é uma ação que cabe a nós e a representante do Estado de Sergipe. Comissão de Infraestrutura, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça. Essas comissões são as comissões basilares aqui. Eu sou um político desenvolvimentista. Eu olho para o desenvolvimento do meu país e faço disso o meu desafio todos os dias. O meu viés é muito voltado para essa pauta de desenvolvimento. O desenvolvimento promove bem-estar. O desenvolvimento promove geração de emprego. Eu persigo todos os dias geração de emprego. Viver o Senado e viver assim o arce da política brasileira e isso me deixa muito orgulhoso. Eu tenho muito orgulho de ser senador.